A Agência Espacial Americana divulgou imagens da transformação do nosso planeta nas últimas três décadas. O projeto é uma parceria da NASA com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a revista Time e a empresa Google. É possível ver, por exemplo, o surgimento das praias artificiais em forma de palmeiras em Dubai. No Alasca, os satélites registraram os efeitos do aquecimento global sobre a geleira Colúmbia, que praticamente desapareceu. Nos Estados Unidos, dá para acompanhar a cidade de Las Vegas crescendo. O lago que abastece a região de água foi encolhendo. Uma das sequências mais impressionantes é a que registra o desmatamento da floresta amazônica em Rondônia. Em 28 anos, uma área de mais de 200 mil quilômetros quadrados perdeu um terço das árvores.